Como funciona o PagMenosBetech? Ele é um comparador de preços. É isso mesmo, um comparador de preços. Quando você entrar pra fazer qualquer tipo de compra em um site, por exemplo, aqui ó, quero comprar uma Smart TV no Submarino, R$ 1.200. Ele vai aparecer aqui ó, uma aba pra você ativar cupom, então ele vai descobrir se tem cupom no Submarino, cupom de desconto, você vai clicar ó, ativar testador de cupom, e ele vai testar todos os cupons que estão ativos, e vai mostrar pra você se existe ou se não existe cupom. Mano, é poggers, né? É poggers, é muito poggers. Não, estamos na fila já. Mano, eu não estou, olha ali, eu não estou. Você está aqui, você está aqui. Eu não estou, mas eu estou em grupo competitivo, então eu estou ready aqui pra mim. Não, relaxa, para achar a partida, acha pra tu também. Eu acho que não, velho, está aparecendo só o slag aqui na lobby. Confia, confia, confia. É, até bom, se não achar você até é bom, é melhor. Caraca, mano, eu não sei o que está acontecendo aí. Show o Xande, eu chamei o Xande, só que ele falou que estava mamando em algum lugar lá. Caralho, velho. A Red vai fazer o MMO, eu estou com o pau duro. Três anos, no mínimo, pode ficar pronto. Três anos de pau duro. Quais são as suas expectativas, Xixinha? Nossa, velho. Minha expectativa é que eu fique o dia inteiro jogando e, mano, você já fica muito feliz. Essa é a minha expectativa. O Xixinha daqui cinco anos. Então, gente, já criei meu segundo filho, estou indo para o terceiro aqui. É isso, a criança vai fazendo o filho, mano, atrás do outro. Ah, mas o MMO geralmente não é competitivo, né? Talvez não seja um jogo que é Riot. Eu nunca duvido de nada, velho, tá ligado? Faz uma arena competitiva top. Porque, parando para pensar, global não tem o MMO que tem um entracionário competitivo, assim, né? O WoW tem. O WoW tem, é bem fácil. É que eu conheço muito. O WoW tem o competitivo 3v3, que é da arena do próprio jogo. Tem mundial e tal, que é da própria Blizzard que faz. Mas, tipo, não é circuito, etc, tá ligado? Igual todos os outros jogos. Tem uns campeonatos lá que a Blizzard faz, aí faz lá na BlizzCon a final e é isso. Não é uma parada muito... É, mas o da Riot parece que tem a ver com League of Legends, né? É, vai ser no mundo do League of Legends. League of Legends. Nossa, tipo... Velho, que foda. Abrinha. A partida é encontrar. Tá, Bida de Sova, Layox de Haze, Glin de Reina, Slag de Homem, Cê não quer com a Bat Jet? Glin de Jet, Glin de Homem, Slag de Homem, e eu de Cypher. Mano, Dream Team, acabou. O Slag vai de Sova? Ou vai de Cypher? Manda ele de Cypher, eu vou de Cypher. Ih, ele deu InstaLock, caralho. Ele tava vendo sua live, ele falou... Ah, ele vai de Cypher, é ok. Tá ganho o jogo, tá ganho o jogo, pessoal. Por que? Um Tad de Sova é um crime. E eu de Sova? Mas a gente brinca. Como assim vai ser de Sova? Tem meio, tem meio. Meu Deus, você tá de Sova. É Rá pra caralho, é Rá pra caralho. Posso bangar a entrada do ar? Tô bangando lá. Tatei dois em trono. Boa, eu tenho um rato, rato. Quebrei o join. Ai, tacou no meu pé o Dart. Foi sem querer, velho. Dois ratos. Acho que tem dois ratos, Eu não sei onde tá o outro. O song é meu. Mais um, acho que são os dois. É, dois ratos, falta um vídeo. O resto é um inimigo. Por que os caras não... Por que os caras não rolam de volta? Não! Pega ele na faca! 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 Nossa, ele deu HS no slang. Nossa, eu tô mais um, velho. Como assim? É. Lardo de choque. Pega os debodores. Banguete. Tem o selone. Estar o mesmo, pá. Onde eu tá? Traca os debodores. O que isso é? Mais dois debodores. Pegou o Spectre, tá aí embaixo, Glyn. Baixa a sua esquerda. Passou um pra caixa aqui. Spike plantada. E tem um aqui perto. Tem um perto da CT. Ou é a Sage. Esperava a Sage ali. Muito meada, hein, né, mano? Corre, corre, corre. Falou, maluco. Tá chegando. Dois na boca, dois na boca. Raze e a Reina. Vá sem meio. Relaxou, relaxou. Ativão do drone. Tô indo pra aí. Que timing da Sage, velho. Tô aumentando. Menos 50. Paredeu, paredeu. Eu TP. Deve ter em cima de uma caixa ou bomba aí, mano. Eu quero te... Cara, nesse esporte. Recarregando. Ele tá em cima. Vem. Viu o inimigo. Viu o inimigo morto. Baixa. Não dá licença. Pula nele. Pula nele aqui comigo. Vem. Ai, Dodô é muito bom. Foi o problema que foi isso, velho. É, faltou mesmo o pulo. Nossa. É, double-dorce, espera aí. Tá chegando, chegando. Nossa. Tinha que ter feito uma loucura aí. Ele tava entrando no show. Mais dois, double-dorce. Mais dois, double-dorce. Mais dois, double-dorce. Se ele bateu, matei. Tô, mas tá... Último jogador vivo. Menos 80 no Bomb. Ah, velho. Que timing merda, mano. Eu sou o catador. Tem um jogador aqui. Encontrei. Tem um. Mais A. Mais A. Não existe fuga. Ah, não acredito que eu tomei. Ah, eu morri pra... Caralho, tudo errado. Minha da C, tem um. Banguei ela. Não, tem mais que ser. O tubo é ganhado separado. Minhadíssima, é isso. Mas o bomb me levou. Ai. Cara, entregamos de um jeito tão gostoso. Ai, velho. Eu fiz a vez do cara. A gente se descerou. Eu fui o Chapo lá por cima. Mano, os dois miraram em mim, velho. Revelando o Arya. Acravado, double-dorce. Dei, já tá na C. Passou, passou, passou. Passou, passou, passou. Passou, passou. Passou, passou, passou. Passou, passou, passou. Eu vou chegar lá. Passou, vai lá. Cancelei, cancelei, o homem. Ah, entrou. Entrou, eu vou cancelar. Neutralizei. Tá smokando, eu tenho. Pong lá atrás ainda. Os dois tem. Gente, eu vou voar nele. Vou voar nele. Vou passar por ele. Tá na direita, direita aqui. Isso, nós go. Este time parece doente, velho. Sai rushando igual uns loucos. É, você tinha que ver Icebox agora, jogando com os caras, velho. Era muito estranho. Não, não. O nosso, eu tô falando, não dele. Não, o nosso também. Tô falando do nosso. Eu tô falando do nosso. Eu também tô falando do nosso. É o, respeita a minha aceita, que eu tava recuadinho, velho. Não, apete, por favor. Tá indo bom. Nada long, nada rato. Tá. Larguei, larguei, larguei. Pare de meio na B. Tô peitinho pra A, eu acho. Ai, velho, tomei um choquezinho. Aí, ó. Fala dele. É um salvado. Eu tenho o chip, ele smokei já. Tenho flash em 4, 3, 2. Muito bom dele. Bom, bicho. Tô muito piado. Dá todo rato, mano. É, smokei rato aqui. Sem card. Não, acredito. Espotou na CT. Tem, tem. Tem um jogador. Tem um quase um céu e um CT. Tem até um inimigo. Quê? Xixi. Clipa, clipa, clipa. Let's go, porra. Fala do meu, fala do meu sova. Fala, fala. Fala do meu sova. Eu quase caí aqui, peraí. Fala do meu sova. Eu vou pular em cima de quem você pingar, hein? Traz o bomb, não consegui pingar, velho. Tô salvando o ping. Dá pra pegar de novo, dá pra pegar de novo. Calma, eu sei. Bangou. Atrás do bomb tem dois. Eu vou lutar, foda-se. Nossa, a bomba do... Não, mano. Não, mano. Tem a mão no chão aí, mandou. Ai, flag, costas. Ah, eu matei um, Leo. Só que ele entrou, tipo, no caminho. Rato. Deu um tiro. Não era pra entrar, né, velho? Massou meio. Massou dois ratos. Batei rato. Boa, boa. Decolar. Colando aí. Em cima do bomb, em cima da esquerda. Escornação. Era o homem? É, era o homem. É, trata a gente. Sai, fica na mesa, velho. Fogo! Tá batendo, trata esse. Rato. Rato. Último jogador. Revelando o Arya. Meio avançado, Reina. Deu o Doris, deu o Doris. Peguei TD. Mais um meio avançado. Tá preso na esquerda, não sei se fuga. Pegar esse bike, mano. Pegar esse bike, mano. Venha, venha, venha. O cara acabou de rotar. Bora, bora. Olha, Leo. Perfeito, Leo. Resta um inimigo. Base, base com o Leo. Valorizei jogando tudo. É, porque do nada eu chego mais a gente pulando assim, ó. Pra tirar a B. Ah. Eu vou tirar a câmera, eu vou tirar. Raze avançado, cê. Raze avançado, cê. Não vai dar pra eu pegar o Orb. Tá, mas não queria ir pra A mesmo? Tá rodando. O Bidu tá pegando info. É, não dá, não dá, não dá. Gente, tô entrando lá, tô entrando lá, calma. É, agora é A, é a boa, bora. Tá aí na esquerda. Ah, é colado aqui, ó. Vamo B com Bidu? É, vai, 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 vai. Vamo B com Bidu. Homem tem smoke, tá? Pra tentar refusar depois. Eu tenho ult, eu tenho ult. Eu fico marcando aqui, velho. Se eu tomar de costas, velho. Não, de costas, tô olhando aqui. Mas aí, se você ficar perto... Ah, ele montou. Ligou, já. Ligou. Sou um atacador! Não, ninguém. Não clicou de novo, não clicou de novo. Ligou agora. Acertei, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Tira, 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 tira! Meu Deus. Ligou metade, tá? Matei, matei, matei. Matei o devu. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Boa. Eu podia morrer, Coco. Mano, que round de cima, mano. Meu Deus. Seria a barreira do outro lado da direita. Se parou tudo isso, o cara tava passando a direita. Não era pra ter TD, né, não. Quebrei o orb do... Quebrei o... Ele tentou aproveitar os arames. Consegue saber o que é que é que é que é. Tá lançado agora. Ah, sabia. Não sabia que ia levantar. Pegou o seu mono, vai. Sabia também. Tô cravado. Peguei. Pegou do bomb já? Não tem smoke cares. Tô na gaia, tô na gaia. Tô na gaia. Céu é meu, céu é meu. Se estrifar, morre. Mangar base, se furar. Tô dronando. Céu, 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 céu. Um céu, um base. O homem chogou. Caiu! Ah, olha... Eu tô na desmota que eu juntou. Comi o base aí. Os custões. Essa é o inimigo. Fica da cara, digne. É isso, grinde. Bora, bora, bora. Caralho, achei que você tava olhando, velho. O B tá muito calmo ali atrás. Mano, o B tá muito calmo ali atrás. O melhor foi do TP, mano. Ele acabou com a Razer. Foi, mano. A Razer atendeu nada. Eu não entendi nada. Matou, boa. Tô com esse bike. Calma, 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 calma. Taguei. Tem um atrás do mom já. Seu, sei, seu, sei, seu. Céu, sei, seu, sei, seu. Tô de cover pra passar. Céu, sei, seu. Tô dando cover. Vamos tomar céu. Ah, passa, passa, passa. Passou trap. Ct1, ct. Matei, matei. Ct1 e céu, ct1. Ct1 e céu, acho que tem céu. Passou por cima da trap com... Ct1, ct1. Não entrou nada, tá maluco? Fez barulho, velho. Gente, toma cuidado, velho. Os lags não tem vida. Olha a minha esquerda, Slag. Olha a minha esquerda. Tô comendo agora. Vamos, gente. Nossa, você tem que ir em estrada, velho. Quando eu vi os lags, nós não tem bad vida. Tem bad vida. Trava, sava. Avisa quando for pra ir. Revelando a... Ainda, vai ainda. Vai cair, Tessa. Quebrei a flecha deles. Vai, caca. D, D, D. Matei. Agora traz bomb. Tenta,enta, boa. Obrigado. Ainda não. Comeu, eu tô de câmera. Comeu, agora. Saiu, 75. Saiu, 75. Gente, o 75 dele. Doi, CT. Aqui, apurando ele. Tem até um inimigo. Tô, CT último. Vai! Mano, o Slag, você abriu a jaula no meio da minha trade com o cara, velho. Eu fiquei no meio da sua jaula. Ah, mano, é pra você não entregar, tá ligado? Não, tá safe. Proteger, pô. Vai ficar preso. Foi, mano. Que timing. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.